E olá meus amigos, tudo ok? Entra aqui, me fala Kira e hoje trago para vocês mais um vídeo com o telefone da Tocano, é ótimo, ótimo, telefone da Tocano, bem, esse aqui é mais um Grit, sabe, o GTA está cheio de Grit, então vamos fazer Grit Bug, mesma coisa, sabia? Vamos começar aqui, é aqui, a localização é essa, e o que que eu vou fazer aqui? Você me pergunta, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar aqui dentro, tá vendo isso aqui é uma garagem, ó, eu vou entrar aqui dentro, entrei bonitinho, bacaninho, legalzinho, e agora o que que eu vou fazer? Opa, opa, dá certo, né, que a rei cai no submundo, aí, dá que o retorno é bem baixinho, né, vou, Ataque, agora tá bom, então, o que você vai fazer? Você vai correr, chegar aqui, você pula, e você vai cair, cair aqui dentro, aí, e agora, nossa, tem um trem aqui, que isso, mano? Hum, vira, vira esse carro, haha, olha que nem uma tartaruga, aí, eu queira tanto virar, tem que de ré, não é possível que eu vou ter que de ré, aí, vira, vira Zertorno, 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 Aê, agora é sim, hahaha, hein, que isso? Vou seguir reto aqui, aqui é fácil, aqui é fácil, aqui é fácil, aqui é fácil, ui, ui, ai, nossa, eu vou fazer uma corrida aqui dentro, sério, eu vou fazer uma corrida aqui dentro, depois eu vou deixar todo mundo, pode todo mundo jogar, na PSN, quem tem live, ó, não vai jogar, E aí, ah, eu sou o grande corredor, agora aqui, 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 nossa, tô indo certo, nossa, tô indo certo, nossa, deu a primeira vez, nossa, cadê o negócio, sumindo, sumindo na minha frente, Ah, tem que ver pra cá, quer ver? Não, é pra cá então, não, é pra cá então, é pra cá sim, não, é pra cá não, tô nem me enchendo, E aí, tô fazendo o que, tô saindo por quê? É, vou tirar, vou tirar uma foto e colocar como thumbnail, é, isso mesmo, Eu dou a tirar foto e colocar no thumbnail, aqui, sorrisinho, velho, vem cá, ô, cadê você? Já achei, deixa eu pegar um pouquinho, achei, apareça aqui atrás, vai fazer um sorrisinho bonito, nossa, Olha lá, que sorriso, é, sorriso galã, galã de modelo, só, nossa, que modelo bonito, pronto, Agora eu vou enviar pra galeria, pra depois fazer a thumbnail, eu vou com a conjeta ali, ó, bem do ladinho, Vamos voltar pro carro, vamos? Vamos, 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 entra aqui, é, ah, agora eu sei, tá, aí, valeu o trem, obrigado, não, o trem tá na frente, O que eu atravessa o trem agora? Ah, não é possível, ah, morri por causa disso, morreu, Não é possível, 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 não no canal. E porque... Ah, já era. Caso eu queria que eu traga mais vídeos que nem esse. Sai logo daí! É só deixar nos comentários aí, ó. Que talvez eu traga, tá? Talvez. Se tiver muitas views, né? Ó, eu acho que semana que vem eu vou mostrar mais um easter egg de anime pra vocês aqui sobre o GTA V, tá? Sabe, né, que o GTA V tem... tem otaquices, né? Sabe que GTA V tem otaquices? GTA V tem otaquices. Então, acho que semana que vem eu vou trazer as easter eggs de anime. Tá especial. Vou dar até um spoiler alert. É... Nanananananananananananananananananananana... Estou ficando encantando de louco. É... É isso mesmo que você tá pensando. É aquele cara que... Que... Ninguém sabe o nome. Que se é chamado só com uma letra. Um cara que usa um card pra matar as pessoas. É isso mesmo. Sim. Sobre esse easter egg que eu vou fazer na semana que vem. Então, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Eu morri. Cara que é bom, hein? Ah. Então, é isso, né, pessoal. Obrigado pela televisão e adeus. Nossa, eu não vou tirar isso aqui. Eu vou tirar porque eu não quero gastar esse negócio aqui. É. Isso mesmo. Adeus.